Mas é isso, assim, aí, depois disso, de gravar com o Zezé, Dois Corações e Uma História, aí gravamos com o Jair Giovanni, Sérgio Reis, Chidão de Choró, fizemos uma música, essa música é de 1984, muita gente acha que é até mais antiga, é muito engraçado isso, né? E foi gravada por Guilherme Santiago, né? Muita gente acha também que foi gravada por Milena Zé Rico, que até na minha vida, assim, foi uma coisa que eu acho que faltou, assim, gravar uma música com o Zé Rico, assim, porque eu sempre fui muito fã desse cara, do que ele fez, do que ele cantou e do artista que ele era, né? Enfim, mas nós fizemos uma música que ela se tornou, e hoje é, um grande clássico na música sertaneja, né? Não tem um lugar que você vá num boteco, numa balada, num show, ou então em uma festa, num baile, em qualquer lugar, demora 15, 10, 20 minutos, uma hora, mas ela vai estar no repertório desse artista, com certeza. Foi regravada demais também, o próprio Zezé de Camargo e o Luciano regravou também. E eu quero mostrar pra vocês aqui, porque essa canção acabou se tornando uma das mais importantes da minha vida, né? Até na parte financeira, porque até hoje me dá muitos rendimentos, e uma alegria muito grande, porque é uma música conhecida Brasil afora. Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Olha que coisa louca, né? Uma música que a gente compôs despretensiosamente, assim, né? Mas que hoje é um sucesso inegável e tá se tornando, já é um clássico, na verdade, da música sertaneja, né? Cantada de Sul ao Norte, desse país, né? E eu me sinto muito honrado ter feito essa canção e o resultado que ela deu. E ajudou lá em casa, bastante também, né? Porque, na verdade, não é fácil, né? A gente, na atual situação da música, na música brasileira, da música em si, né? Não se vende mais CDs, não se vende mais nada, né? Então, você tem que estar com música no rádio tocando, né? E nem sempre é fácil, né? Você estar com a música de trabalho, né? Então, esse repertório todo que eu fiz nesses anos, que tô aí na estrada, né? Acaba me ajudando muito, né? Eu tenho, assim, mais de 1.500 músicas gravadas. Com o Zezé de Camargo e Luciano, são mais de 40 canções gravadas, né? Então, isso é um material muito bacana, assim, que acaba ajudando a gente muito, né?